Observe estas pessoas fazendo compras. Uma delas roubou uma melancia. Qual? Deve ser o cara que está no fim da fila. Ele está segurando uma bola de futebol, mas parece que está muito pesada. E como bolas de futebol não pesam muito, só pode ser uma melancia disfarçada. O Mauro foi para uma expedição na Antártica. Seu chefe lhe pediu para mandar fotos como prova de que estava mesmo lá. O Mauro fez isso todos os dias, mas quando voltou de viagem, seu chefe o demitiu. Observe bem as fotos e tente entender do que o chefe não gostou. O Mauro foi enviado para a Antártica, mas em algumas fotos dá para ver coqueiros. É por isso que o chefe percebeu que as fotos haviam sido editadas e que o funcionário não havia ido lá a coisa nenhuma. Um senhor tinha uma visão muito ruim. Ele estava morando com o filho, o Marcos, pois precisava de ajuda o tempo todo. Um dia, o homem estava descansando em sua poltrona enquanto o filho preparava o jantar. De repente, o Marcos ouviu um barulho de vidro se quebrando. Ele correu para a sala e viu que a janela estava quebrada. Então, perguntou ao pai o que havia acontecido, e o homem disse que um cara de olhos e cabelos escuros havia jogado uma pedra na janela, quebrando o vidro e depois fugiu. Mas o Marcos não acreditou no pai. Por quê? O homem tinha problemas na visão, e não estava usando seus óculos quando tudo aconteceu. Ele não teria conseguido enxergar o cara, muito menos a cor dos olhos e cabelos. A Samara fez uma viagem de negócios com o marido. À noite, a mulher passou mal e desmaiou de repente. Quando acordou, algumas horas depois não se lembrava de nada. Havia dois homens à sua frente, e os dois afirmavam ser seu marido. Mas ela não lembrava qual deles era seu verdadeiro parceiro. Você pode ajudá-la a descobrir? Eles saíram para uma viagem de negócios, por isso estavam vestidos a caráter. O homem de moletom não parece nada formal, então o marido dela certamente é o outro, o que está usando o terno. Esta jovem, a Susana, também não consegue lembrar quem é seu marido. Você pode ajudá-la? Só pode ser este cara aqui. Veja, ele está usando uma aliança, enquanto o outro não parece ser casado. O João e a Catarina são pais da Eva e chegaram ao hospital para buscar um adolescente. Qual destes jovens é filho ou filha do casal? E a menina, horas? O João e a Catarina são pais da Eva, lembra? Então, o nome da jovem é Eva, e ela é a única garota que está no quarto. A Ali corre no estádio todos os dias, preparando-se para um campeonato de atletismo que começa hoje. Ela se aquece e percebe um cara magrinho entre outros corredores. Suas pernas parecem fracas e finas. Ele vai correr? A Ali se pergunta. Todos os participantes se levantam para a posição de largada. 3, 2, 1, já! A Ali está correndo o mais rápido que pode. Ela está na liderança. E aquele cara corre muito mais rápido e não parece cansado. Ele ganha. Mas como ele conseguiu isso? A Ali percebe que ele não é um atleta de verdade. Ele nem é humano. Mas como ela soube disso? O cara não sua. Não pisca. E ele tem duas mãos esquerdas. Está chovendo. O Michael tenta andar rápido para não congelar. Suas três cabras o seguem. Ele vai em direção ao rio e percebe uma jangada na margem. Mas ele só suporta uma cabra e um humano de cada vez. Um tigre está sentado do outro lado do rio. E o Michael não pode navegar com uma cabra e deixá-la com o tigre. O que ele deve fazer para atravessar o rio? Não há necessidade de atravessar o rio dessa forma. Veja, há uma ponte lá adiante. Há uma casa bem no meio do mais quente dos desertos. Não há água, árvores ou aldeias ao redor. Quatro pessoas vivem dentro dela. O proprietário e seus amigos, um arqueólogo, um petroleiro e um agrimensor. O dono chega ao quintal e vê o barril vazio. Quem bebeu toda a água? Não temos mais mantimentos. Ele grita alto. Todos os amigos também estão em choque. Aquele que fez isso deve ir ao deserto buscar água, diz ele. Eu estava escavando na frente da casa. Não toquei no barril, responde o arqueólogo. Eu estava extraindo óleo debaixo da casa. Não toquei na água, diz o petroleiro. Eu estava vagando pelo deserto em busca de um rio ou lago subterrâneo. Mas não encontrei nada. Não adianta nos mandar para lá. Sabe, acho que você bebeu, responde o agrimensor. O que você acha? Quem é culpado? Ninguém. O barril estava do lado de fora da casa. A areia quente e o sol escaldante o secaram. O Dr. Paulo trabalha em um laboratório para o estudo de micro-organismos. Ele está sentado no escritório lendo um novo artigo científico. Neste momento, alguém bate na porta. É um jovem assistente de laboratório que parece assustado e diz que conheceu um verdadeiro monstro. Ele tem várias bocas, longos tentáculos e uma garra, diz o cara. E ele o trancou no laboratório. O Dr. Paulo vai lá para ver pessoalmente. Ele vira a chave na fechadura e a porta lentamente se abre, rangendo. O médico entra e... nada. Há um silêncio total aqui. Não há monstro. Ou há. Onde você acha que ele está? O monstro é microscópico. Está no tubo de ensaio. Este é um laboratório para o estudo de micro-organismos, lembra? Pouco antes de um restaurante estar prestes a abrir, alguém roubou todo o dinheiro do caixa. O cozinheiro diz que estava trabalhando na cozinha e não tinha tempo livre. O segurança diz que estava no banheiro e não viu nada. O garçom diz que havia um visitante suspeito espiando nas redondezas. Quem você acha que roubou o dinheiro? O restaurante ainda estava fechado e não era possível ter visitantes ali. Então, o garçom deve ter mentido e provavelmente é o culpado. O Paulo trabalha em um clube e seu trabalho é verificar os documentos das pessoas e não deixar suspeitos ou menores de 21 anos entrarem. Dê uma olhada nos documentos e ajude-o a decidir se pode deixar cada visitante entrar ou não. Aqui está o primeiro, o que você acha? Parece que está tudo certo. Deixa entrar. Ok, aqui está o próximo visitante. O que você diz? 31 de junho não existe. Há apenas 30 dias em junho. Então, este não. E esse cara? Tem algo errado mais uma vez. Embora o dia 29 de fevereiro exista, teoricamente, não havia 29 de fevereiro em 1977. Apenas os anos que podem ser divididos por quatro são bissextos. Ok, o que você acha dessa garota? Não vejo nada de suspeito nela. Aqui tem mais um candidato para o clube. O que você acha? O que você acha? Bem, ele tem 22 anos e parece tudo certo para mim. Deixa eu entrar. Um aluno estava fazendo uma prova oral de química e teve dificuldade na sua última tarefa. Seu professor decidiu ajudá-lo e se divertir. Então, ele diz que, em vez da tarefa, o aluno poderia adivinhar o nome da sua filha. Ele só tinha um palpite, mas havia uma dica. Ele anotou alguns números. 4, 81, 11. Qual é o nome da filha do professor? Como a aula é de química e o professor é de química, deve ter alguma coisa relacionada à química nesse enigma. Veja, tem até uma tabela periódica em segundo plano para te ajudar. Um banco foi assaltado, mas não conseguiram encontrar o ladrão. Uma semana depois, o detetive Caio acordou com uma ligação do dono de uma loja local. Ele diz que encontrou o dinheiro debaixo do terraço. O detetive chegou, mas havia apenas metade do dinheiro roubado. O homem diz que tinha visto um homem em sua loja uma semana atrás. Era lua cheia? Então, ele conseguiu ver que o homem tinha cabelos ruivos e usava um moletom escuro. Ainda assim, o dono da loja foi preso. Por quê? O dono da loja diz que era lua cheia uma semana atrás. Mas veja, é lua cheia agora. Então, o homem deve estar mentindo sobre alguma coisa. Na aula de história, foi solicitado aos alunos que preparassem uma apresentação sobre seus antepassados. O Edu contou sobre seu tataravô, que se mudou para Nova York e começou como vendedor e depois construiu um grande negócio. Ele até mostrou uma fotografia do seu avô ainda jovem em Nova York, mas ninguém acreditou na história do Edu. Por quê? Embora a imagem seja em preto e branco e pareça antiga, a velha Nova York está muito parecida com a Nova York moderna, com dezenas de arranha-céus. A turma percebeu e descobriu que definitivamente não era uma foto verdadeira. O Raul chamou a polícia e relatou que alguém havia roubado sua casa. O detetive Caio chegou e pediu que lhe contasse exatamente o que havia acontecido. O Raul diz que entrou no quarto e viu alguém saindo pela janela. Ela ainda estava aberta, pois ele não se atreveu a fechá-la ou a tocar em nada antes da chegada da polícia. Ele verificou seu guarda-roupa e descobriu que suas economias haviam sido roubadas. O detetive Caio encerrou o caso. Por quê? O ladrão não teria como sair pela janela sem pisar na cama. E a cama está perfeitamente arrumada, então parece que ninguém saiu pela janela. A Katia estava estudando na biblioteca. Quando foi ao banheiro, deixou suas coisas sobre a mesa. Ao voltar, descobriu que sua carteira havia sido roubada. Ela chamou a polícia e eles interrogaram os três alunos que também estavam na biblioteca. O André diz que saiu da biblioteca logo depois da Katia para pegar uma bebida na máquina de venda automática. E não tocou em nenhuma das coisas dela. A Pat diz que estava estudando o tempo todo e não prestou atenção em nada. A Sarah diz que estava na outra parte da biblioteca procurando um livro do qual precisava e também não tinha visto nada suspeito. Quem roubou a carteira? Foi o André. Ele diz que tinha saído para pegar uma bebida na máquina de venda automática. Mas veja, não há bebidas na máquina de venda automática. Apenas lanches. Um jovem chamado César estava morando com sua melhor amiga, Cássia. Certa manhã, ele chamou a polícia, pois a moça não estava respirando. Ele diz que trabalhou o dia todo e voltou tarde para casa. Por isso, passou mais de um dia sem vê-la ou falar com ela. De manhã, ele a encontrou na cama assim. Ontem à noite, a Cássia estava com dor de cabeça e teve que tomar muitos comprimidos. Então, talvez fosse esse o motivo. O César foi imediatamente preso. Por quê? O César obviamente não se comunicou com a Cássia. Mas de alguma forma, ele sabia o que ela estava fazendo à noite. Ele deve ter inventado tudo isso, pois provavelmente é o culpado. Nas margens do mar de chiclete derretido, muito longe da Vila das Pedras Falantes, existe uma casa enorme. Esta construção é diferente de todas as outras deste bairro, já que ela existe em um espaço bidimensional. O proprietário é um arquiteto rico, o Sr. Alili Bulb, que acabou de acordar de uma soneca de 9 mil segundos. Ele encontra uma banana de diamante quebrada na cozinha e se enfurece. Então, liga para todos que estavam na casa enquanto ele estava dormindo para descobrir quem quebrou sua maravilhosa joia. O olho gigante, a girafa de papelão com óculos e o pelicano de três cabeças entram na sala de estar. Me digam quem quebrou a banana? Exige o Sr. Alili Bulb. Eu não fiz isso, eu estava visitando idosos ricos em seus sonhos. Disse o olho gigante. Eu estava vendo filme Riso Líquido em 3D na sala o tempo todo. Falou a girafa. Não tenho ideia de quem eu sou e do que está acontecendo aqui, mas não encostei na sua banana. Uma das cabeças do pelicano garantiu. O Sr. Alili Bulb percebeu na hora quem estava mentindo. Quem será? Foi a girafa de papelão. Ela não poderia estar vendo um filme em 3D. A casa só existe em duas dimensões. Tudo aconteceu em uma noite escura, em um planeta roxo. Uma serpente fofinha rastejou para dentro da casa, onde um homem roxo estava dormindo. Ela picou o cara, que resolveu ir a um hospital. Ele contou tudo para a médica, que olhou com atenção e disse que a serpente não era venenosa. Como ela sabia disso? Eram 3h45 da madrugada no relógio do quarto do homem. Agora são 11h45 da noite no relógio da sala de triagem. O cara passou quase um dia tentando chegar ao hospital. Durante esse tempo, nada lhe aconteceu, o que significa que a cobra não era mesmo venenosa. O rei de um planeta minúsculo não tinha herdeiro algum. Mas quem é que vai governar esse mundo quando ele se for? Para escolher o melhor candidato, o monarca dá uma semente para cada habitante. Quem cultivar a flor mais linda governará o planeta, anuncia o rei. Voltem daqui a dois meses. Dito e feito. Após esse período, todos voltaram com lindas flores. Entre centenas de candidatos, havia uma garota com um vaso vazio. E o irmão, que trazia a flor mais linda. E o rei decidiu que os dois governariam o planeta. Mas por que eles? Todas as sementes eram falsas e a garota não queria enganar o rei substituindo a dela. No entanto, seu irmão se esforçou bastante para cultivar a planta mais linda e alcançar seu objetivo. A chuva cai para cima neste mundo. Os carros se movimentam para trás. Vidros quebrados se reparam sozinhos. Canetas apagam palavras do papel. Galinhas voltam para os ovos no fim de suas vidas. Pois é, a vida anda para trás por aqui. Mas alguma coisa está errada neste mundo. O que é? Tente olhar para além da imagem que você acabou de ver antes de responder. A resposta certa é minha voz. Ela não está invertida. Monstros espaciais estão perseguindo você dentro de uma estação espacial abandonada em algum lugar de uma galáxia distante. Eles estão esticando seus tentáculos espinhentos, tentando agarrá-lo. Por sorte, você consegue entrar em uma nave de resgate e sair dali. De repente, percebe que ela não tem freios. Há um cinturão de asteroides à sua esquerda. Um pequeno buraco negro à direita. E uma estrela vermelha no meio. Qual direção escolher? Nenhuma delas. Não se esqueça de que você também pode voar para cima ou para baixo. Afinal, estamos no espaço sideral. Estão chovendo diamantes todos os dias neste planeta. Os raios da estrela mais próxima que aquece este mundo contém partículas de ouro. Notas de dinheiro crescem em árvores. Os mares possuem um brilho dourado, pois a água é cheia de esmeraldas. Mas, apesar de toda essa riqueza, as pessoas não querem viver aqui. Por quê? As partículas de ouro do ar podem danificar os pulmões humanos em questão de segundos. As árvores de dinheiro não produzem oxigênio. E não há peixes na água por causa das esmeraldas. As pessoas simplesmente não conseguem sobreviver aqui. O Henrique e a Maria moravam juntos em Nova York. Eles queriam fugir da vida na cidade grande e comemorar seu aniversário na natureza. Então, usaram um serviço online especial e encontraram três opções disponíveis nas proximidades. O Beto ofereceu sua aconchegante casa na árvore por um preço razoável. A Júlia ofereceu essa sofisticada cúpula geodésica com todas as conveniências. Fica duas horas de carro de Nova York. E a Cristal ofereceu uma velha mansão que herdou da avó. Você pode ajudá-los a fazer a escolha certa? Dê uma olhada mais de perto na foto da cúpula. Ela está localizada perto da Torre de Pisa. Isso significa que essa propriedade fica na Itália e não a duas horas de distância de Nova York. E o fantasma da avó da Cristal ainda está na casa. Então, a Maria e o Henrique devem escolher a casa da árvore. Eles entraram em contato com o Beto, reservaram a casa e pegaram a estrada. A Maria é uma blogueira famosa e então decidiu postar todas as etapas da viagem em seus stories. Você consegue identificar alguma diferença entre essas duas fotos? Aqui estão elas. E nessas duas fotos? Existem três diferenças. O que você pode dizer sobre essas duas? Consegue ver três diferenças? Aqui estão elas. Enquanto a dupla estava dirigindo por uma estrada, alguém jogou uma lata de tinta no carro deles. Eles pararam no lava-jato mais próximo e interrogaram quatro outros motoristas. O Bruno disse, minha caminhonete tem que ficar perfeita, pois tenho um encontro esta noite. O Jairo disse, vou encontrar meu sócio no aeroporto. Quero deixar uma boa impressão. A Lilian disse, honestamente, eu não preciso lavar meu carro. Só parei aqui para ir ao banheiro. O Raul disse, meu chefe me deu este cupom para que eu pudesse lavar meu carro de graça. Quem manchou o carro do Henrique e da Maria? Foi a Lilian. A mão direita dela está manchada com tinta da mesma cor. E além disso, ela tem uma estampa com o rosto da Maria na camiseta. Definitivamente a moça é obcecada pela blogueira. Os caras lavaram o carro e continuaram a viagem. Eles tiveram que escolher uma dessas três estradas para chegar ao destino. A primeira passava por pântanos tóxicos. As pessoas muitas vezes se perdiam nessa área. O segundo caminho passava perto de um rio com sirenes assustadoras. O barulho dele fazia todos pularem na água. E um bando de ladrões furiosos estava esperando na terceira estrada. Qual caminho os dois devem escolher? O segundo, eles podem fechar todas as janelas, ligar uma música e passar pelas sirenes bem rápido. A Maria sugeriu visitar a feira rural para comprar produtos frescos para o fim de semana romântico. Quando entraram na feira, três vendedores lhes ofereceram maçãs. Mas apenas uma tenda era segura o suficiente. Você pode ajudá-los a fazer a escolha certa? O vendedor número um oferece maçãs muito velhas. Dê uma olhada na data da caixa. Elas venceram há cinco anos. O vendedor número três oferece maçãs muito bonitas. Mas preste atenção à assistente dele. Ela está passando graxa de sapato nas maçãs para deixá-las mais bonitas. Então, o casal deve escolher o segundo vendedor. O Henrique e a Maria saíram da feira e colocaram todas as compras no carro. De repente, ele percebeu que havia deixado uma sacola com repolho na tenda do agricultor. Ele voltou, mas não conseguiu encontrar. Então, interrogou três pessoas que viu nas proximidades. A Vera disse, Eu só como fruta, senhor. Veja, tenho banana e maçã. A Bia disse, Sim, eu vi sua sacola. O vendedor colocou o repolho de volta na prateleira. E o vendedor disse, Não sei o que está acontecendo aqui. Passei os últimos dez minutos no banheiro. Quem está mentindo? A Vera, ela escondeu o repolho embaixo do seu chapéu elegante. Finalmente, o casal chegou ao seu destino. A casa na árvore é ainda mais linda do que nas fotos. Mas você consegue identificar algo estranho nessa foto? Esse guaximim está usando óculos escuros. O Beto, que é o dono da casa na árvore, mora em outro país. E a casa fica a 24 quilômetros da cidade e de outras pessoas. É por isso que o rapaz instalou uma fechadura digital especial na porta. Quando Henrique reservou a propriedade, o Beto lhe deu uma senha de seis dígitos. Mas infelizmente, o rapaz a perdeu. Aqui está uma dica. M8O. Você pode ajudá-lo a decifrar o código? Esses símbolos são dígitos espelhados. Separe-os e você obterá o código 1133CC. O casal conseguiu destrancar a porta. Mas assim que a Maria entrou na sala, ficou muito assustada. Ela pediu a Henrique para chamar a polícia. Por quê? A casa da árvore fica no meio do nada. Quem assenteou as velas e o fogo? A casa estava trancada. O rapaz verificou todos os cômodos, mas não encontrou pistas. E você? Alguma ideia de quem poderia ser? Aquela janela no telhado está aberta. Alguém rastejou para dentro da casa antes da chegada do casal. E agora tem alguém escondido embaixo da cama. Está vendo? O casal chamou a polícia, que prometeu chegar dentro de uma hora. A Maria decidiu tomar um banho. Quando voltou para a sala, ela percebeu que o Henrique havia desaparecido. A moça vasculhou o jardim, depois verificou todos os cômodos da casa e voltou ao jardim novamente. Mas não conseguiu encontrar nenhuma pista. Você pode ajudá-la? A banheira de hidromassagem estava aberta quando a Maria começou a procurar e agora está fechada. Bem suspeito, hein? A Maria estava andando pelo jardim. De repente, um homem com uma máscara apareceu do nada e a empurrou. Ela pisou em uma armadilha e caiu em um poço profundo. A moça gritou, por favor, me ajude a sair daqui. Ninguém respondeu, mas o telefone dela tocou. O homem mascarado convidou-a para jogar um jogo. Caso contrário, ela teria que ficar no poço para sempre. Aqui está o primeiro enigma. Eu venho em muitas cores e fico maior quando estou cheio. Vou flutuar para longe se não me amarrar e farei um som alto se romper. O que sou eu? Ela acertou em cheio imediatamente. E você? A resposta correta é um balão. Aqui está a segunda pergunta. Posso pular e posso escalar. Com minhas várias pernas, balanço de árvore em árvore. Posso fazer uma casa muito maior do que eu. O que sou eu? Você adivinhou? É uma aranha. E a pergunta final. Eu saio à noite sem ser chamada. Fico perdida de dia quando eu não brilho. O que eu sou? Você pode ajudar a Maria? A resposta correta é uma estrela. Uma escotilha se abriu no fundo do poço. A Maria atravessou e entrou em um porão assustador. O Michel está caminhando por uma longa estrada, suado, com fome e com sede. Não há carros por perto. E o telefone dele não está funcionando. O rapaz dá mais alguns passos e se senta na estrada. Ele não consegue mais andar. Nesse momento, houve um veículo se aproximando. Um grande ônibus aparece na estrada e para ao lado do Michel. Suas portas se abrem, mas o Michel não entra. Ele percebe um carro e uma moto se aproximando e parando ao lado dele. Todos os motoristas se oferecem para dar uma carona ao Michel. Qual ele deve escolher? O ônibus parece normal, mas um de seus pneus está furado. A viagem não vai durar muito. Veja o motoqueiro. Seu rosto está escondido por um capacete, mas ele tem cascos em lugar de pés. O Michel deve escolher o carro. Um blogueiro está andando pelo deserto há várias horas. O cara não tem mais água e está perdendo as forças. Mas a bateria da sua câmera está totalmente carregada. Ele sobe uma pequena colina e vê três lagos. Mas nem todos são reais. Ajude o blogueiro a identificar as miragens. Ele tem uma câmera de vídeo, portanto, deveria filmar os lagos. Miragens não podem ser gravadas. Um motociclista está viajando por uma estrada rural quando ouve um grito. Uma mulher está pedindo ajuda. Ela parece estar na floresta. O motociclista dirige na direção dela e vê três garotas entre as árvores. Elas estão todas implorando para serem salvas de uma vampira. Mas qual de vocês é vampira? O homem pergunta. É ela! Todas gritam apontando uma para a outra. Como o motociclista pode descobrir qual é a humana? Há dois espelhos retrovisores na motocicleta. O motociclista precisa girar o guidão e verificar qual garota tem reflexo. O Martin gosta de visitar fábricas abandonadas e outros edifícios. Hoje ele vai conferir um enorme shopping deserto localizado em uma ilha remota. Segundo algumas lendas, o minotauro vive dentro do prédio. A criatura parece um humano com cabeça de touro. Claro, o Martin não acredita nisso. Ele pega uma lanterna, um cobertor quente e uma câmera de visão noturna. Está escuro e frio lá dentro. O homem ouve um barulho estranho vindo do corredor. Ele acende uma lanterna e vê o minotauro. O monstro parece zangado. Ele aponta seus chifres para o Martin. O que o cara deve fazer? Mais rápido! O touro está prestes a atacar! Lembra daquele cobertor que o Martin levou? Ele deve jogá-lo no focinho do monstro para confundir a criatura e escapar. A Michelle está na frente de uma porta trancada. Um machado, um martelo, uma furadeira e várias outras ferramentas estão ali por perto. A garota tenta arrombar a porta com o machado, mas a porta é metálica. Então ela tenta abrir a fechadura com o martelo. E novamente, nenhum resultado. Não tente forçá-la a abrir. Há uma maneira mais fácil, diz uma voz assustadora. A Michelle tenta abrir a porta girando a maçaneta, mas também não funciona. O que mais ela pode fazer? A Michelle deveria bater na porta. Céu estrelado, ar fresco e revigorante. Dunas sem fim. Uma pequena fogueira e uma barraca. Esse lugar é um conto de fadas. A Sarah sempre quis passar uma noite no deserto. Ela tira fotos das estrelas, bebe chá quente de uma garrafa térmica e aproveita a vida. É uma noite perfeita. Perfeita demais. O sorriso desaparece do rosto dela. Não é tudo real. Dois sinais indicam que a Sarah está sonhando agora. Quais são esses sinais? Duas luas estão brilhando no céu. Um caranguejo do mar está olhando pra ela. Mas ele está na areia. São os escorpiões que geralmente vivem no deserto. Não os caranguejos do mar. A Mari abre os olhos e percebe que está em um lugar desconhecido. A última coisa que ela se lembra é de caminhar no parque. E então? Escuridão. Tem muito lixo na sala. Uma lâmpada vermelha está piscando no teto. Alguma coisa deve ter acontecido aqui. Ela consegue sair pela porta que está aberta. Mas espere. Ela precisa pegar algumas coisas úteis da sala. Mas o que? Ela só pode escolher dois itens. Quais? A Mari precisa do equipamento de mergulho e uma máscara. Olhe pra aquela pequena janela. Os peixes estão nadando. Mari está debaixo d'água. O Alex retorna ao seu apartamento no último andar depois de um treino na academia. Ele liga o fogão pra fazer uma sopa. Quando está almoçando, alguém bate na porta. São os funcionários da concessionária de água. Eles dizem que o teto do apartamento do Alex está prestes a desabar. Pois seus vizinhos esqueceram de fechar a torneira e agora o prédio está sendo inundado. Eles pedem pra evacuar imediatamente. O Alex fecha a porta e chama a polícia. Ele tem certeza de que aqueles dois são ladrões. Como ele descobriu? Ele mora no último andar. Não tem como o seu teto inundar. E você não vai querer viver entre esses sugadores de sangue, vai? Escolha a primeira. Você está em uma sala grande. Tudo está coberto por teias de aranha, com uma camada grossa de poeira nos móveis. E o piso está rachado. Então encontra um pote sobre a mesa. Você tem certeza que isso será útil, então o coloca dentro de sua bolsa. Além disso, acha um molho de chaves e vai para o outro lado da sala. Há três portas à sua frente. Ei, por que sempre três? A primeira tem várias fechaduras, mas as chaves que você encontrou vão abri-las. A segunda tem um aviso. Lobisomens dentro. Não há sinal algum na terceira porta. E ela parece convidativa, limpa e sem teias de aranha. Qual escolher? Seus dez segundos começam agora. As fechaduras na primeira indicam que deve haver alguém. Ou alguma coisa lá dentro que não deveria sair de lá. Então é melhor não abrir essa porta. Se a terceira não tem teias de aranha nem poeira, alguém deve usá-la regularmente. É bem provável que algum lobisomem viva ali. Então é melhor optar pela segunda. A saída leva a um parque com árvores e um lindo gramado. É estranho o quão exótico isso parece ser para um lugar como este. Você vê um grupo de sete pessoas ao longe. Elas também parecem totalmente normais, mas assim que se aproxima você percebe que há coisas estranhas em algumas delas. Sim, são zumbis. Quantos você consegue identificar? Cuidado, eles podem ver você. Só restam sete segundos agora. A resposta certa é três. Esse cara está tentando encontrar o olho dele, que caiu no chão. A jovem sentada no banco está tomando um sorvete com partes de corpo nele. E este homem nem percebeu que um cachorro mordeu a perna dele. Você tem tanto medo de zumbis quanto esse jovem aqui. Mas o mais assustador é que essas pessoas nem desconfiam de que estão perto de monstros. Enfim, você passa por esse grupo esquisito discretamente e chega a uma montanha. Sobe até o topo dela e aprecia a bela vista do pôr do sol. Para continuar, precisa atravessar uma das duas pontes. Há um homem na ponta de cada uma. Você tem certeza de que um deles é um lobisomem. Mas qual? E como saber? Parece que todos esses zumbis sentiram seu cheiro. Corra! São só sete segundos. Você assistiu ao pôr do sol, o que significa que vai escurecer em breve. Hoje é dia de lua cheia. Então conseguirá ver qual deles se transformará em lobisomem. Você atravessou a ponte segura. É noite. Mas a lua cheia ilumina o caminho à sua frente. Dá pra avistar um castelo enorme ao longe. Deve haver fantasmas lá dentro. Mas você não está nem aí. É melhor enfrentá-los do que ficar aqui fora com essas criaturas. Quando entra no castelo, vê que está em um... baile? Oito pessoas com máscaras estão dançando. Você se dá conta de que isto é um teste de atenção. Quantas são fantasmas? Sete segundos até o descobrir, hein? Aquela mulher está dançando, mas os pés dela não estão tocando o chão. Ela está flutuando. Todos estão usando vestidos e fantasias modernas. Mas aquele casal ali usa roupas como o da era vitoriana. Fantasmas não conseguem mudar de roupa, certo? Você encontrou três fantasmas e resolve não atrapalhar a dança deles. Vamos continuar a missão. Você entra em outra sala. Lá tem uma mesa gigante com um verdadeiro banquete. Frango frito, batatas fritas, pizza, legumes, frutas, refrigerante, sobremesas de dar água na boca e outros quitutes. Oito pessoas estão sentadas à mesa. Você está com uma fome danada e pensa em comer um pouquinho. Mas sua intuição lhe diz que tem alguma coisa errada aqui. E percebe que todos ali são vampiros. Mas como você descobriu? Cinco segundos. Por que essa comida toda está intacta sobre a mesa? Será que ninguém nesta sala está com fome? Oh, certamente querem jantar, mas não essas comidas aí. Eles querem o seu sangue. Corra, rápido! Você dá o fora dali. Mas os vampiros estão no seu encalço. Para ser salvo, precisa escolher uma das três salas que estão ali perto. Há labaredas enormes na primeira. Um poço com lanças afiadas no fundo espera na segunda. E a terceira está cheia de gás venenoso. Qual delas você vai escolher? Rápido, eles vão chegar em cinco segundos. E a resposta certa é... A sala com gás. Se você respirar essa coisa venenosa, os vampiros não vão tomar seu sangue tóxico. Mas aí eu vou para o beleléu. Calma, lembra do antídoto? Beba, se recupere e saia logo dessa mansão. Você passa por uma mata e finalmente encontra a praia. Perfeito, alcançou sua meta. Mas sua alegria dura pouco. Você avista três caras desesperados dentro d'água. Socorro! Não sabemos nadar! Você está prestes a mergulhar na água para salvá-los. Mas sua intuição diz que há algo suspeito por aqui. Dois deles são monstros marinhos tentando capturá-lo. Mas quais? Cinco segundos para salvar o verdadeiro humano. Um deles possui membranas entre os dedos e as guelras deste aqui estão visíveis. Mas aquele cara lá ainda precisa da sua ajuda. Então salve o rapaz e volte para a praia. Como de costume, a Daphne foi a sua cafeteria preferida para tomar café da manhã. Depois de pagar, ela saiu do estabelecimento. Mas voltou logo em seguida, com o semblante preocupado. Tinha esquecido a carteira lá. Mas o objeto não estava em lugar algum. A garota ligou para a polícia para denunciar o ocorrido. Ninguém havia saído de lá. Então o ladrão ainda estava no local quando o policial chegou e começou a interrogar todo mundo. A Jane, que trabalhava no caixa, disse que a Daphne era cliente fiel da cafeteria e que já conhecia há muito tempo. E acrescentou que jamais faria aquilo, além de não ter visto a carteira depois que a Daphne havia feito o pagamento. O André era um turista visitando a cidade pela primeira vez. Ele falou que tinha ido à cafeteria porque queria provar os famosos cupcakes dali. E afirmou que não tinha visto carteira alguma. Estava ocupado tentando escolher qual tipo de bolinho comeria. O Hélio era vendedor e tinha ido ali para pegar um cafezinho. Ele não viu a tal carteira, pois estava servindo leite em cima do café. E aí, quem será que roubou a carteira? Foi o Hélio, o vendedor. Ou devo dizer, Haroldo? Tá vendo o nome no crachá dele? O homem mentiu sobre o nome quando pediu a bebida. E para completar, disse que estava servindo leite em sua xícara de café. Mas não tem leite nenhum nela. A Jéssica era uma aspirante atriz e tinha uma grande audição musical naquele dia. Ela saiu de casa assim que amanheceu, para chegar a tempo. Mas esqueceu de levar sua partitura, então precisou voltar. Quando entrou em casa, viu sua colega de quarto caída no chão, inconsciente. Uma enfermeira estava ao lado dela e explicou que a jovem havia sido envenenada. Mas que, por sorte, ela tinha ligado para uma ambulância antes de desmaiar. A Jéssica percebeu na hora que havia alguma coisa errada. Então agradeceu a enfermeira por ter ajudado a amiga. E perguntou se poderia lhe pegar um copo d'água ou um cafezinho. A enfermeira aceitou e a Jéssica correu para a cozinha. Lá, ligou para a polícia dizendo. Tem uma enfermeira falsa na minha casa. Ela envenenou minha colega de quarto e tentou roubá-la. Como a garota descobriu isso? Quando ela chegou em casa, não havia ambulância na calçada nem na rua. Os paramédicos não atendem emergências de Uber. Além disso, você deve ter notado que a bolsa paramédica da enfermeira estava levemente aberta. As joias da amiga da Jéssica estavam saindo dela. A Ana e a Catarina são influenciadoras digitais. Mas dê uma olhada nas últimas fotos que postaram. Qual delas você acha que é mais rica? A Catarina é mais rica, claro. Veja só a quantidade de curtidas da foto dela. São mais de 27 mil. A Ana, por outro lado, tem pouco mais de 9 mil. O que indica que a Catarina tem mais seguidores e deve estar faturando bem mais. A Ana conseguiu comprar presentes para todos, menos para o pai. Ela sabia o que todos queriam, mas o pai era bem discreto e não falava muito sobre suas vontades. Ele também não era bom em tecnologia e nunca comprou nada pela internet. Então, não havia como a Ana mexer no computador dele para verificar os itens salvos no carrinho de compras. Mas ele sempre gostou de fazer listas em seu caderninho. E a Ana tinha certeza de que poderia encontrar alguma lista de desejos por lá. Então, entrou escondido no escritório do pai um dia, em busca do tal caderninho. Mas não achou nada. A mesa dele tinha uma gaveta trancada. Ela olhou ao redor, tentando descobrir alguma chave, mas também não achou. Foi aí que dois bilhetinhos grudados em dois livros diferentes da prateleira chamaram a atenção dela. O primeiro estava preso a um livro de psicologia e nele estava escrito P5487. O segundo bilhete estava colado em um romance de investigação e nele estava escrito P21320. A Ana matou a charada na hora. E aí, você sabe o que ela precisa fazer? Ela tinha que abrir a página 548 do primeiro livro e procurar a sétima palavra nela. Depois, precisava abrir a página 213 no segundo livro e encontrar a vigésima palavra. As palavras que ela encontrou foram DEBAIXO e MESA. Então, a jovem olhou imediatamente embaixo da mesa e encontrou a chave grudada no fundo da gaveta. O Jonas saiu tarde do trabalho e estava voltando para casa quando, de repente, foi atingido na cabeça e sequestrado. Ao acordar, viu que estava em uma sala pequena. Ele até tentou fugir dali, mas a porta estava trancada com um cadeado enorme. O cara tentou procurar a chave, mas não havia nada ali, além de uma janela com barras metálicas estranhas. De repente, ele percebeu uma coisa e foi exatamente isso que o ajudou a encontrar a chave. Você também viu? Uma das barras de metal é diferente das demais. Esta é a chave.